Lindo aquele tempo que você falava Dizia tanta coisa e não escutava nada Era tão ruim, me sentia mal assim Era tanta coisa na minha cabeça Livros, fotos, fatos, sentimentos, tudo fora do lugar Sonhava tanta coisa e não fazia nada Tinha muitos planos, várias metas pra atingir Mas só o amor me trouxe até aqui Tudo acontecendo como planejado Pode aparecer que existia o errado Tanta indecisão É amor e não paixão Aceite tudo isso que se vai ser mais fácil Pense nos caminhos que podemos escolher E só o amor que vai prevalecer Lembra aquele tempo que você falava Dizia tanta coisa e não escutava nada Era tão ruim, me sentia mal assim Era tanta coisa na minha cabeça Livros, fatos, fotos, sentimentos, tudo fora do lugar Eu sonhava tanta coisa e não fazia nada Tinha muitos planos, várias setas pra seguir E só o amor nos trouxe até aqui Bom, esse é o primeiro registro da minha mais nova composição Que eu não tenho nem o nome ainda Mas eu vou pensar agora até postar o vídeo E ficou com alguns errinhos Tem uns detalhezinhos da letra Eu vou regravar Mas aí com o áudio bonitinho A imagem mais legal, tá bom? É isso aí, galera Composição saindo do forno